para minha receita vou usar aqui 4 xícaras de polvilho doce, minha xícara é de 200 ml, vou usar aqui 60 ml de óleo vou usar 80 gramas de queijo parmesão ralado e vou usar uma colher de chá de sal, o sal é a gosto vou misturar, misturei bem todos os ingredientes, agora vou adicionar água quente aos poucos até dar o ponto depois eu falo para vocês a quantidade de água que eu usei olha só pessoal, o ponto é esse aqui, nessa consistência aqui eu usei aqui 350 ml de água quente eu untei aqui a minha forma, vou transferir aqui a minha mistura pronto, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal, ficou pronto, vou desenformar, tirar um pedaço aqui pessoal olha só pessoal muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito, se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também, tchau pessoal e até o próximo vídeo